E aí pessoal, beleza? Tô com vocês? Bom, hoje eu tô aqui em M.H.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. versão 1.0, porque essa hack aqui é do Protamon X e assim é bastante difícil encontrar essa hack aqui na internet. Tem um novo projeto que o criador da hack fez e tem umas limitações em questão dessa. Porém, essa daqui é muito mais fácil. Pra quem já jogou o Mega Man X várias vezes vai gostar dessa hack aqui, cara, porque ela vai facilitar bastante a jogabilidade, tá ok? Não só a jogabilidade, como bastante coisa vai facilitar. Então, faz o backup dessa hack aí, cara, porque eu tinha um backup aqui e só não sabia. E é bastante difícil. Inclusive, eu acho que eu pedi... Vamos iniciar aqui. Eu acho que eu pedi o Kleber, cara, pra dar uma modificação aqui pra facilitar ainda mais pra mim depois fazer uma exploração com ela. Vamos iniciar aqui uma gameplay aqui pra demonstrar aqui o quanto é fácil, cara. Pra vocês verem aí. Olha o absurdo do bust do tiro do X. Bom, pessoal. Tem um bug aí que eu vou explicar pra vocês o que acontece nessa hack. Um bug aí que é meio chato, mas tem como evitar, porque nessa hack eu vou explicar mais lá na frente. Fica mais fácil de eu explicar. Bom, como eu já peguei aqui o dash, então eu vou explicar logo porque não vai adiantar. Bom, o bug é o seguinte... Quando chega aqui nessa parte pra pegar a capsulazinha do dash, do X, na verdade eles são em todos os lugares. Se você utilizar esse escudo aqui, eu vou mostrar ali... E aqui quando a gente chega... Não importa o lugar. Pode ser em qualquer fase. Se você estiver fazendo a utilização aqui do... Do... Do escudo... Não vai funcionar, ok? Quando você chegar próximo... A cápsula de energia... A cápsula da armadura... Simplesmente vai bugar. Não vai dar pra você pegar. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que apertar a start. Vai ter que procurar se tiver algum poder. Aperta o poder. E volta. Ou... Se você não tiver o poder... Simplesmente tu vai ter que morrer. Ou... Esperar... Voltar no lugar pra morrer. Pra... Sacrificar o X, o X. Pra... Poder pegar aqui a cápsula da armadura, ok? Ok? Ok. Pessoal, façam um backup dessa hack. Porque... Às vezes... Eu... Também perdo o arquivo aqui e tal. Aí, caso algum de vocês tiver... Caso vocês... Tiverem o backup desse arquivo... Talvez eu precise depois. Eu não sei. Às vezes eu salvo aqui na nuvem, no mega, então... Drive. Por enquanto tem uns backups save... É... Feito em um HD. Caramba. É impressão minha. Ou parece que o robôzinho ali tá... Tá apelando um pouco. Caramba, servem. O que é isso? Vou mexer aqui a barra de energia aqui do X Pronto, vamos lá Pronto, vamos lá Cara, eu acho que vai bugar Se eu não me engano, às vezes buga aqui Tem um bug que Você fica atirando no bicho ali Ele fica bugado na parede de preso Caramba, tá tão... Tchau 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 Tchau